Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Espero que sim. Pra quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Essa daqui é a Índia. A Índia tá aqui só de boa. Os outros cachorros tão lá no fundo, né? Acabei de colocar eles lá. E o Duque tá aqui, né? Ainda naquele mesmo processo do manejo com ele, certo? Vou dar uma limpada aqui nas baias que ainda dá um banho nos cachorros hoje, que hoje o sol amanheceu bem quente. Bem quente mesmo. Deixa eu ver se tem água da rua aqui. Porque se tiver água da rua, dá pra fazer isso. Moço, você tá vendo aqui o buraquinho ali? O buraquinho ali tá complicado, viu? Porque o cachorrinho que fica aí na porta latindo todo dia, vem aí e fica latindo aquele buraco. Latindo, 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 latindo. Ô, meu Deus do céu. Falar que se é a verdade, tá complicado. Eu não sei que o buraco ainda não chegou. Não sei se é porquê que tá de manhãzinha ainda. Mas ele tá vim cedo, viu? Parece que eu coloco o despertador pra despertar bem cedo. Falar que se é a verdade, que é complicado. E outra. Olha, hoje eu tô usando a sandalinha de Débora. Porque aquela desgramada ali, ó, comeu minha sandália. Ô, meu Deus do céu. Olha, quando eu saí ali fora, só tava os pedaços. Aí eu vou ter que ali comprar uma sandália. Mas enquanto isso, vou usando essa daqui mesmo por enquanto. Calcanhar tá de fora, mas... Faz parte. Bora lá. Dá um grau aqui pra já agilizar. É, hoje tem água. Tem que tá saindo pra tudo quanto é canto aqui também, mas... O bom, pelo menos, é a água tem. Deixa eu agilizar aqui. Vai. Aí, agora parou. Tem que tá saindo água pra todo lado. Aí, encher a caixa. A água tá fraquinha hoje. Só que essa dobra aqui, ó. Deve ser a dobra. Melhorou. Tá irritado. Hoje a água chega pra sair em quente. Só hoje tá naquele naipe. Aí, Angel. Tá ali só de boa. Aí você leva pro meu até plástico, tá vendo? Ó lá. Esse trouxe aqui é do gigante, ó. Ele fica segurando pra urinar aqui fora. Aí eu tenho que ficar soltando ele durante... Várias vezes durante o dia. Agora mesmo ele tá no fundo. Os cachorros também tá no fundo. Tá todo mundo no fundo. Porém... Aqui é bom que tem a separação. E eu também tô aguardando... O moço desocupar lá pra poder vir fazer a grade. Pra eu vir fazer a grade lá no fundo. Aí o Duque... Pode ir pra lá, entendeu? Um lugar maior. Porque enquanto isso, ele tá aqui. Porém, quando ele vê os outros cachorros, ele fica agitado. Né, Duque? Ele tá lá no fundo, ó. Vem cá nele. Aí... Eu fico um pouco agitado quando soltam os cachorros aqui na frente. Aí eu tenho que ficar de olho, entendeu? Ficar de olho pra não dar problema. Porque ele é... Agora, fala que isso é a verdade. Ele tá um pouco mais tranquilo. Tá um pouco mais tranquilo. Porque logo isso media. Como ele não tava acostumado com os outros cachorros. Aí, infelizmente, ele ficava muito bruto mesmo. Quando vi os outros cachorros. Agora tá mais tranquilo. O bom é isso. O ruim seria se ele não tivesse melhorado nada, né? Aí seria bem ruim. Mas tirando ele, está de boa. Tô querendo dar um banho até nele hoje. Dar um banho em geral. Por isso que hoje eu tô começando aqui mais cedo. Tomara que dê certo. Principalmente também barão. Barão tem que tomar banho com mais frequência. Porque a pele dele é sensível. Aí tem gente que às vezes incentiva as pessoas a dar banho no cachorro só com água. Nem sabonete usar, nem sabonete usar nada. Só água, só água. Infelizmente, às vezes, tem cães que não dá certo apenas água. Tem cachorro que precisa realmente, sim, de shampoo, né? Imagina você tomar banho. Imagina você tomar banho sem usar nenhum tipo de sabonete, nenhum tipo de shampoo, nada. Você acha que realmente tomou banho? E as bactérias? Como é que fica? Então, tem cachorro que tem muita seborreia. Aí ele necessita realmente até de shampoo especial. Só que, hoje em dia, os trem tá tão mudado, infelizmente, né? Tem cachorro mesmo pra você tomar banho. Até com o shampoo que você é taconazol, entendeu? Mas tem gente que eu tô vendo que tem que incentivando o povo a não usar, né? Shampoo, usar só água. Primeiro, se o cachorro tiver muito sujo, acredito que só água nem tira. Se o cachorro tiver em cardíaco, acredito que não saia a sujeira, assim, né? Mas é aquele negócio aí. O cachorro que tem problema de pele, por exemplo, às vezes realmente sim precisa de um shampoo especial. Muitas vezes precisa de um shampoo especial. Tem cachorro que precisa ter de ração especial. Não é só o shampoo. Tem cachorro que precisa ter de ração especial. Tem componente mesmo em ração que se der pro cachorro, infelizmente, em vez que o cachorro dá até dor de barriga. Tem cachorro que dá diarreia. O que é que foi, hein, Gil? Pera aí que eu vou te ver. Tem cachorro que dá diarreia, tem cachorro que dá dor de barriga, né? Então é bem complicado. Eu vou passar o cachorro ali para o outro lado, pelo fato que a gente já tá solta. E eu vou dar banho neles também daqui a pouco. Então eu não vou tirar ele do canil agora, não. Só vou fazer o manejo. Que é aquele manejo que eu já mostrei aqui algumas vezes. Porém, essa grade ela tá emperrando de novo. Olha lá, hein, ó. Tá vendo? Tá emperrando, ó. Olha o índio lá do outro lado. Aí fica ruim se eu abrir aqui com o índio solta, entendeu? Tá emperrando muito. Tá emperrando muito, muito, muito. Depois eu vou ter que tirar o duque dali e dar uma boa lubrificada. O que é, Gil? Tá agarrando, tá vendo? Mas olha o tanto de urina aqui, ó. O desgramar tá urinando muito nessa parte, ó. Aí não tem nada que aguenta, né? O cachorro urinando o negócio, aí não dá. Dá uma fechada aqui, por causa de segurança, que o índio tá solta. Então o índio vem aqui e abre aqui e esses cachorros um grudam o outro. Então isso aqui é o manejo entre baias, né? O manejo com segurança máxima, onde qualquer pessoa pode estar fazendo. Porém, uma coisa bacana, né? O lugar, ó, o cachorro urinando dentro do comedor. Lugares onde, por exemplo, o pessoal trabalha com tinta emborrachada, aí é top, entendeu? Porque aí pode pintar isso aqui com tinta emborrachada. E aqui ali também é bom colocar um pouco mais alto. Esse negócio aí tá muito baixo. Vou lhe comprar uma sandália também, já, já. Olha aí, o jeito, sabe? Só que hoje é domingão. Vou achar aberto o quê aqui? No domingo, os trem fecha tudo no domingo aqui. Vou ter que achar. Ficar usando essa sandália aqui não dá certo, não. Usando sandália de mulher? Eita, não. Aí eu vou dar um grau ali no canil, vou dar um banho nos cachorros. Todo mundo hoje vai ficar limpinho, aproveitar esse sol quente, porque hoje o sol tá brabo, né? Só o hoje tá daqui de jeito, menino. Hoje tá bom, sabe o quê? Eu pegar aquela piscininha lá no fundo, lavar ela, aproveitar que tem água, e colocar ela, tacar água dentro dela e colocar ela ali pros cachorros pular dentro. O que vocês acham? Top demais, né? Vou tentar fazer isso. O ruim é pegar ela lá no fundo, sozinho, passar ela ali no canto. Eu até acho que eu tenho que tirar o carro ali pra passar ela. Pra gente encher de água. Mas vai dar certo. Eu vou fazer isso já, gente. O balde que só tá um pedaço, os baldes novos tá lá em cima, que eu faço o seguinte. Eu não uso tudo de uma vez, não. Eu vou limpar isso aqui também, ó. Eu vou usando aos poucos. Aqui tem esses comedouros e esses bebedouros de concreto. Esses aí são bacanas também, porque os cachorros não toram, né? Não comem nesses aí. Porém, se tá colocando água neles, infelizmente, às vezes dá lodo. Aí não é bacana, entendeu? Eu prefiro no balde mesmo, um pouquinho a água no balde. Eu já pego a própria água do balde e uso ela também. Pra poder tá limpando o canico. Então, eu aproveito a água, entendeu? Ô, Êndio, cê bagunça demais, Êndio. Ó. Isso aqui é uma areia. Tá vindo uma areia aqui, Brasil. De noite tá ventando muito. Aí vem uma areinha. Infelizmente. Pronto. Tá no jeito, agora tá com água. Limpar geral, deixar tudo pronto. Baia limpa. Tô querendo dar um banho nos cachorros e trazer a piscina pra frente. Hoje o bicho é cagado. Bastante coisa ao mesmo tempo, praticamente. Por isso, que eu não uso os baldes tudo de uma vez. Senão acaba tudo. Ó, o cachorro urinou dentro. Eita, nossa. Vamos lá. Dá o grau pra ficar aqui, é negócio limpinho, cheirosinho. Usando aí o herbalvete. Agora, depois eu vou comprar uma tinta pra pintar também. Esse portãozinho nunca foi pintado. É do que a gente desmontar ele, lixar ele todo e pintar. Mas também eu queria colocar ele um pouco mais alto. Um pouco mais alto ficaria melhor. Só que a gente tem que fazer uma base, né? Ah, é, você já urinou aí, né, safado? Olha, urinou aqui tudo. Pra ele tava limpinho. Ah, o gelo. Aí agora eu já enchei a pança. Tá lá deitado na cerâmica. Só de boa. Tranquilo. Ó lá. Pancinha cheia. Banan-orabito. Só de boa. Canil limpo. E esse aqui ainda tá no processo. E outra coisa. Logo no início eu tava uivando muito. E agora ele não tá mais uivando. Igual eu tava fazendo. Ele tá uivando agora bastante. Ô, será que essa sandália pode ficar molhando? Nem sei se pode ficar molhando, viu? Ô, Débora, desculpa aí. É, a cachorra comeu minha sandália, tô usando a sua. Não tem jeito. Pisar ali bem descalço não tá certo. Mas o ruim que eu tô morrendo meu pé tudo. Tá dando praticamente a mesma coisa, mas... Pelo menos é 100% direto no piso. Agora... Acho que vou adiantar aqui e comprar logo, porque... Se não fecha, né? Eu acho que as coisas já fechadas. Menino do céu. Ó o ponto que tá quente. Vocês viram? Ó, vou passar o rodo. Ó, passei o rodo. Olha lá, secando rapidamente, ó. Ó, passei o rodo. Olha lá, secando. Não! Será que hoje o tempo tá quente? Cedo! Mal, mal. Passo o rodo. O negócio já seca rapidinho, rapidinho, rapidinho. Cedo tá bom! Aí, tá vendo aqui, ó? Olha o tiquinho de água que ficou. Isso é o gigante. Bebe muita água, muita água. Aí o baldão dele aí, só que grande. E a piscininha. Só vem lavar aquela piscina também, porque... Aqui tá desde... Tem dia que tá ventando. E tem dia... Que tá quente pra caramba! É bom também que essa piscininha eu dou uns dois pulos dentro dela. Dou uns dois pulos dentro dela e depois eu libero pros cachorros pular. E boas. Agora, se o gigante gostar de água, aí é bom, né? Será que eu gosto de água? Eu não sei. Pra chegar o ponto de eu entrar dentro da água... Aí eu não sei. Antigamente, o barão tinha medo de ficar entrando na água, né? Eu não curtia muitíssimo. Depois de um tempo, eu quase só entrando na água. Foi interessante. Ó, ele aguentava esparrachada. Ó. Eita, nossa. Ela gosta muito de deitar assim, no lugar não achar mais fresco. E a água também, ela gosta muito de pular na água. Não sei se ela vai continuar pulando na água. Leva um tempo atrás mesmo, que a piscina tava cheia de água. Ela não ficou pulando na água, não. Depois que... Infelizmente, ela teve o batedor com o Milcha. Brigou com o Milcha. Aí ela não teve interesse mais de ficar pulando na água, não. Porque, na verdade, eram as duas, né? Agora, quem gostava muito mesmo de água mesmo, era o Magno. Magno, que gostava bastante mesmo de água. O bicho parecia um peixe. Era só ele ver a piscina com água. O bichinho pulava dentro. O bicho parecia um peixe. Aô, já. É o Magno. Cachorro muito bom pra guarda. Cachorro extremamente inteligente. Mas só tinha um problema. Só eu e Cal que mexia com ele. Infelizmente. Porque na época que ele era pequeno, meu pai, infelizmente, estava internado. Então, como meu pai estava internado, a gente estava passando boa parte do tempo em Montes Claros, no hospital. Então, o cachorro ficou na casa de Cal na época. Aí, minha mãe não teve muito contato com o cachorro. Aí, infelizmente, como meu pai estava na recuperação e ela não tinha como ficar mexendo com o cachorro, acabou o cachorro desenvolvendo sem socializar com ela. A gente até tentou socializar e ela aceitou um pouco. Ó, o cachorrinho vindo lá, Tina. Vocês estão escutando? Se já é aí, ela acordou. Ah, acordou. Ah, misericórdia. Aí, ó. Latindo aí na porta. É o Duque. Então, não deu pra socializar. Isso aí, infelizmente, foi péssimo, né? Porque o cachorro, ele iria morder mesmo ela, né? Então, é complicado. Já no caso de Barão. Barão não veio pra cá filhote, né? Barão na época tinha nove meses, nós também, nessa fase. E mesmo assim, acostumou, acostumou com ela. É fácil de acostumar com outras pessoas, né? Até hoje ela acostuma, assim, não tem muita dificuldade pra se acostumar com outras pessoas, entendeu? Quem, quem ele se identifique e tal, ele se acostuma fácil. Mas quem não gosta, logo de cara, aí é um pouco difícil. Agora, é uma, vou falar que isso é verdade, né? Pra todo mundo que pega em Barão. Poucas pessoas que pegam em Barão. Acho que aproveitar e pegar outro balde novo ali, deixar ali dentro. Deixar ali dentro. Tem um aqui, tem outro aqui. Pegar mais dois baldes novo. Que porra! Colocar balde novo aqui, nega. É, pôr dois baldes novo ali. Que aí fica bom. Já tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Só isso que eu vou limpar de novo. E o cachorro... Nossa, o que que você fez? Olha lá. Você rolou na terra, Angel. Vem cá, por favor. Deixa eu ver essa proeza aqui. Olha! Olha! Olha aqui! A cachorra agora, hein? Tava pretinha, agora tá marrom. Ai, você rolou na terra, né? Alô, lasqueira. Olha aí, moço. Cê tá do... Enrolou na terra, vixi. Deixa eu deixar essa sandália aqui fora. Vamos deixar ela. Deixa eu deixar ela... Ela tora. A sandália. A minha já era. A minha já tinha partido no meio, a cachorra terminou de comer o resto. Pegar a balde ali, vamo lá. Esse negócio depois tem que mandar alguém olhar. Esse trem aqui. Olha a claridade que tá entrando lá em cima, tá vendo? E é o barulho estralando, ó. Pelo visto, esse estralando é o próprio zinco. Eu achei que era pingando, ó. Mas é diferente o jeito que eles põem aqui e o jeito que eles colocam lá em moscas. Vai em moscas, ele não põe na só aquele pedaço, não. Eles pegam o zinco e põe na parede toda. O trem fica top mesmo. Aqui, infelizmente... Opa, opa. O chibarão chamejado. O chibarão adorme aqui dentro de casa. Que azedo faz sacanagem. Mija nos trem tudo que é filho do homem. Eita, não. Olha lá a caminha dele lá, o safado. Ai, meu Deus do céu. Vamo lá, bora lá. Que eu tô doido pra limpar aquela piscininha. Colocar aquela piscininha ali pros cachorros tomarem banho. Vem, viu? E eu também vou pro ladinho dela que eu não sou besta. Ó, o baldo novinho lá dentro de casa. Olha o tanto que tá suja, ó. Tá suja dele. Gente, com certeza, é que tá respingando. Tá respingando. Lá do teto, né? Agora mesmo choveu um pouquinho. Eu acho que respingou a água livre. Sei não. Duvido não. Acho que respingou. Prontinho, baldo novo aqui. Um baldo novo aqui também. Daqui a pouquinho a Angel vem e customiza isso também. Já vai ter encheio. Ai, ai. Beleza. Tudo ok. Deixa eu guardar essa chave aqui, senão depois vai ficar perdido em ela. Deixa essa chave aqui em cima. E aí, Angel, como é que vamos fazer? Você vai tomar banho primeiro? Você vai tomar banho primeiro? Então vem cá. Deixa eu ver que eu dei a guia. Vou pegar esse aqui. Você vai tomar banho. Você vai dar essa bunda que só tá a poeira. A cabeça, a cabeça. Nossa, tomar banho. Ó, agora. Vem. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Tomar um banhozinho aqui. Vem cá, vem cá. Vem, vem. Vem. Isso. Vem. O que é, dupla? Isso aqui tá correndo? Corra não, amor. Ó, já chegou a escorrer o caldo. A mangueira velha toda emendada, isso aqui foi mocinha na época, mocinha pegou a mangueira e comeu a mangueira toda, vamos lavar aqui, tirar esse caldo, coloquei essa cordinha aqui um laço e segura aqui a pontinha, da hora né, abrir aqui, peraí moça vem pra cá, dá um banho e tudo pra você ficar limpinha, limpinha, ó, bunduda velha, você gosta de tomar banho né, e daqui a pouco eu vou encher uma piscininha de água pra você tomar banho, pra regostar bastante, até eu vou gostar que eu tô doido pra poder limpar ela logo pra me entrar lá dentro, só não sei se ela vai pular lá dentro, miúcha acredito que pula, miúcha gosta de água e como o tempo tá quente, acredito que ela vai entrar de boa. aí é bom que aqui já dá o banho logo, já fica limpinha, já fica fresca, já colocar ração pra ela, pra ela comer, ficar de boa, quando ela precisa não tá banho em outro. Ô Duque, você quer tomar banho agora cara? Acho que eu vou dar um banho incrível, porque ele tava tipo com a caspa nas costas, e essa caspa incomoda bastante, entendeu? eu vou dar um banho ali ó, dá um banho ali ó, oita no, lavar a cara, prontinho, eu não vou nem, é, vou secar só um pouco, porque tá muito quente, não tem tanta necessidade de ficar secando agora, daqui a pouquinho tá sequinha, esse já pôr dar brilho viu? ё, um baral aqui nesse sol quente, era bom pra me colocar, essa toalha pra secar, prontinho, tá livre, vem, vou colocar esse negócio pra secar, na onde? Deixa aqui secar Só o quarto não pega nesse trem Agora ficou bonito Olha lá como é que ficou o pelão Não rola não na terra não Angel, vem cá Vem cá, vem cá Acabou o banho, moça Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Eita, tá cismada Já tomou banho Olha como é que o pelo ficou bonito Chegou, vem cá Passou o pretinho Passou o pretinho Ficou bonito Tira essa guia delícia E aí Duque, vai tomar banho agora? Pronto, já se comportou Já tomou banho Vamos pegar o rango Já corrompou pro canil Agora ela vai pegar o rango De boa O canil já tá limpo Já tomou banho Tá tudo 100% Tudo de boa Agora vamos dar um grau aqui No Duque Né Duque? Agora é tu cara Tomar banho Não vem querer me morder não Não vem querer me morder Eita, que lindo Você vai tomar banho, bicho doido Tá de olho Eita, vem Vem, vem Vem, moça Vem Isso Boa Já pegar aqui Que eu já pego Já pago Já coloco na coleira Opa Ó Ó Calma Que 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 você tanto lamba esses bens Ih, que nego Ó as costas, tá vendo como é que tá Toda cheia de Tipo uma caspinha Ó Vamo lá tomar banho Vamo tomar banho Vamo tomar banho Isso sério Tomar banho, nego Tirar o caldo Ficar limpinho É isso Gente Fica bonito Esse peitoral aí Olha Ele deu engordada Não deu O que que vocês acham Ó A mangueira não vai ter não Vamo, vem pra cá A mangueira não vai ter não Vem cá que agora É hora do sabão Cadê o sabonete? Tá do outro lado Vem cá, Duque Duque, vem, vem Vem Vira pra cá um pouco É isso Aê menino É que é bonitão Limpão Vira pra cá um chiquito Aqui Ih, menino Ô menino Olha o pelo como é que ficou top Olha o pelo como é que tá ficando bonito E esse peitoral É bom aqui que nós já deixamos ele já no grau também Olha o cachorro nem na terra tava E mesmo assim A gente vê que tem um caldo E essa boca Lava ali a boca Deixa eu ver os dentinhos Deixa eu ver os dentes de bebê Ô, retada Os dentão, os dentão Vem cá, moço Tirado lá o caldo Ó, menino Vem, vem Vem cá É isso Olha o caldo escorrendo Ó, menino Só o caldo E eu dei ele se impare Porque Eu te he dado um grau nele primeiro Aí te he tirado pulga, carrapato Tirei tudo Mas depois Por incrível que pareça Voltou a aparecer de novo E aqui não tem pulga no carrapato Então tava nele, entendeu Deve que eram os filhotinhos Porque logo no meio dia Tava ruim de mexer com o velho Então tava meio Meio complicado De aceitar Aí Depois que deu o simpare Aí resolveu 100% Agora não tem mais nada Aqui nas costas tava dando Tipo uma caspa Aí agora eu já tirei tudo Entendeu Mas de vez em quando Começa uma caspinha Aí nas costas dele Boa Já foi Tá liberado Só que o seu caso É diferente Eu posso te soltar assim de cara Ah, tá vendo lá Tipo uma caspinha Aí eu vou te secar agora Pra ficar 100% O cachorro que chegou com o nome de Bruce É Duke Ah, meu Deus do céu Mudou Quer dizer Nós não sabia, né Vem com o nome Mas era outro nome O que foi Que você tá de jeito Ah Aí, tá bonitão agora Tá bonitão Aqui Enxugar tudo Pronto Aê Boa Maravilha Agora que é o próximo É Duke Agora é o seguinte Cara Como é que tá aqui a baia Já tá limpa Eu vou colocar a ração pra tu Viu Colocar ali a raçãozinha pra ele Agora Vamos Bora Calma Vai Próximo Tirar aquela urina ali primeiro Vai Tanto que a urina não é no chão Tirinou bastante Aí o bom Daquela paredinha ali Que agora eu jogo água E a água não sai no outro caninho Bom, é isso? Aham Jogava água de um lado E saia do outro Eu tinha que lavar o mesmo caninho Duas vezes Aí não dá não Cansa muito Vamos agilizar aqui Quem é o próximo? Vamos lá Pegar logo Porque Já pega Já agiliza Ah Vamos dar um banho no gigante Tô com medo de quebrar a sandainha de Débora Ah meu Deus Vamos lá Precisa limpar aqui também Aproveitar e já limpar logo Vai tomar banho agora? Bundudo Pegar ali a pazinha já pra dar um grau Deixar pronto ali e já Dá o banho nele também Pô ele na guia já já Dá o banho Agora Ele eu acho que agora vai ficar mais bonito Porque Aquele dia que eu dei o banho nele Ele ficou até bonito Ele tava meio encardido Aí depois ele foi E rolou na terra Aí ferrou com tudo Engraçado que o cachorro Ele já acostumou a fazer necessidade mais desse lado Ele vai ficar quase não faz não Tá vendo? Quase não fazem Faz mais é que isso Olha lá O gigante já tá na grade Vá que ele brigar com o duque Eu vou lá dar um banho nele logo Eu tenho medo de eu ficar naquela grade De cachorro brigando em grade Assim é ruim Ainda mais que Tá precisando das manutenções Nas grades E o duque Pelo comportamento dele Tem que tomar cuidado Mesma hora que abana o rabo Quer morder Aí é complicado Passar aquela piscinha ali Vai dar trabalho Como é que eu faço? Fica um jeito Pera aí que nós pegue ela já já Vai dar certo Eu já pego Limpo ela E a gente coloca água Olha Ele urinou na roda do carro Você urinou na roda do carro Lá né Seu safado Oi Êndio Eita Bora ali pra você tomar banho Vem 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 Morreu a bunda dele Chegou a dar um pulo Calma Você é banho Ué Que que foi? Tá correndo água? Aí Tá doido Tá correndo água não Moço Você não gosta muito Você gosta de água não Calma aí Vamos lá Ó o caldo Ó o caldo Ó o caldo Ó o menino Chegou a escorrer o caldo Ó o caldo escorrendo Ó lá o caldo escorrendo E aí Seu safado Calma aí Negó Vai O treino aqui Não dá pra amarrar bonitinho Agora o treino tá dando certo O que que foi? Acho que eu coloquei errado aqui Depois Aqui ó É isso Toma aí É o tamanho Ó a minha mão na cabeça do cachorro Olha o tamanho O bicho é grande mesmo Vai ficar bonita Tão nível Vou tirar aqui Essa água aqui Calma Moço Olha Ó o menino Ó Debaixo da coleira É só o caldo Fica todo sério Na hora que vai dar banheiro Espera Moço Ô misericórdia Espera aí Ó a minha mão na cabeça do cachorro Ó a minha mão na cabeça do cachorro Vamos lavar tudo Vamos lavar tudo Opa 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 O que que é? Gostou da água lá Tô jogando água aqui Eu tô ali com a carinha Olha o caldo escorrendo O que foi lavar tudo O que foi lavar tudo Lava a boca Lava a boca também Como é que faz Eu lavo essa boca Opa Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Dá mais uma saculejada aí, irmão. Aí, xê esse cachorro. Se você enxugar aí, vai molhar a toalha toda. Sacode de novo aí. Faz uma vez. Sacode, irmão, pra tirar esse excesso. Vem cá. Ei. O cachorro chega a estar escorrendo água. Vem. Vem, vem, vem. Sacode pra tirar o excesso. Aí. Boa. Dá um grau aqui, que aí já fica limpinho. Vira a bunda pra cá. Aí. Boa, garoto. E agora? Vai pra onde? Mas você vai pegar o rango. Tu vai pegar o rango. O canil já tá limpo, né? Cadê a vasilha? Ah, tá lá do outro lado. Olha lá. Pegar o rango. Ele come duas vezes mais que os outros. E outra coisa. Ele tá tomando esse suplemento aqui também, ó. O glicopan. É o glicopan, menino. Coloca aqui um pouco pra ele. Ué, ué. Que água doida é essa? A água tá saindo pra fora, gente. E aí, água. Vamos colocar ele aqui. Bora, negão. Bora que os outros lá pra dar banho também. Ó lá. Vem. Canil. Vem. Isso. Muito bem. Tá agarrando. Você viu? Ele já sabe o que é ir para o canil, você viu? Eu tenho que trazer a banca aqui pra dar um banho. Mas dá um banho em branca perto desse cachorro. Imagina o que que vira. Não vai dar nada certo, né? Mas eu acho que ela que colocar ela pra tomar o banho mesmo. Acho que ela fica de boa. Querendo dar um banho nela, viu? Mas tudo indica que ela vai ficar muito agitada pra dar o banho. Ela vai ver o cachorro ali. E ela vai. Queria bater de frente com esse cachorro. Pra você dar o banho nela ali, ó. Eu acho que eu dou o banho nela ali. Vamo lá. Vou dar um banho na branquinha. Ah, não. Eu acho que eu vou deixar a branca pro final. Porque a branca dá banho em branca agora. O canil também tem que lavar. Aí eu tenho que soltar ela no fundo. Não, vou deixar ela por último. Essa vai ser a última, viu, Blanca? Porque eu tenho que limpar ali e limpar aqui. Aí eu já solto ela logo, entendeu? Se eu levar ela pra dar banho agora, aí eu vou ter que limpar aqui agora. Vou deixar esse aqui por último. Aí eu deixo por último que eu já faço de uma vez. Já peguei ela. Os outros cachorros já estão limpos. Eu pego e já dou o banho. Agora, todo mundo, vem. Bom, o Axis vai tomar banho. Bom que o canil já tá limpo. E a piscina que eu quero trazer pra cá logo. E aí? Quem vai ser o primeiro? Ô, varão, você tá sujo, cara. Você tá doido. Ó, Milchan, pra dar banho, você é o primeiro. Vem cá, Milchan, vem cá. Milchan gosta de água. Vem cá, Milchan. Milchan. Correu na piscina, vazou. Vazou. Brincar na água, ela gosta. Ela vai tomar banho. Varão. Varão. Vem tu despistarão. Os cachorros é tudo esperto. Varão. Ei. Aí, correu. Larica, vem cá. Todo mundo vazou. Ninguém quer tomar banho, hein? Você não toma terro, não, viu? Vem cá, o que você tá correndo? Tem que tomar banho, hein, moça. Bora lá. Tomar banho, tem jeito não. Tem que tomar banho pra ficar bonita, cheirosa. Entendeu? Ainda mais que o que esse pelão desse tamanho, uma senhora de idade, com pelo longo. E agora, como ela tá trocando o pelo, aí é complicado. E agora mesmo que tem esse tempo quente, porque hoje tá quente, com força. E esse chapu tem um cheirinho bom, cheirinho, gostou? E o negócio que tem que dar o banho no cachorro, se deixar muito tempo sem dar banho, o cachorro acaba dando ferida, entendeu? E o cachorro começa a lamber muito a pata, começa a lamber muito alguma outra parte do corpo, e começa a ferir. E às vezes isso é justamente por falta de banho. O banho é essencial. Porém, também não é questão de ficar todo dia dando banho também, né? Porque o cachorro tem que tomar banho, mas não todo dia. Então, tudo tem que ser explicado. Tem gente que acha que é pra dar banho no cachorro toda hora, né? Sim, tá vendo? E o bode larica, ela tá tomando banho totalmente solta. Totalmente solta. É, mocinha, depois é você, viu? Daqui a pouquinho é tu tomar banho. O larica, até tu soltou um caldo. Olha. Pera, moço. Molhou todo. Agora o bode larica, que ela não suja muito. Porque ela não é cachorro ficar rolando em terra e tal. Ela não é disso, não. Se tivesse sujeira, por exemplo, ela não deita em sujeira. Ela é uma cachorra bem assiada. O bom dela é isso. Agora já a mocinha, ela deita na terra. Ela rola. Ela suja mesmo. Só que mocinha é o tipo de cachorro que suja, suja, suja e sempre parece que tá limpa. A cor dela, já é cor de suja. A cor dela não parece que ela tá suja. Então, quando dá banho, não muda quase nada. A única diferença é brilho. Mocinha, quando dá banho, só muda o brilho. E aí ela adquire brilho. Fora isso. Olha o pedro de larica, o tanto de brilho que já pegou. Tá vendo? Daqui a pouco ela vai sacudir aí e tal. Ela vai ficar mais bonita ainda. Mas é isso, senhora. Já foi o basicão. Deixa aqui que eu uso esse. Dá uma sacolajada. Sacode, ó. Vai. Aí. Boa. Se quiser sacudir mais, pode. Essa é agora, minha. Eita, a gente tem que ficar. Aprender esse negócio aqui dentro. Aprender aqui, ó. É, né, larica? Você viu aí que saem despistarinho. Tá de olho cê aí, viu? Ela vai saindo despistadinho, despistadinho. Quando olha, ele vai até longe. Larica. Tem que terminar de enxugar. Larica. Aqui. Aqui, ó. Larica. Aqui, moça. Vem, vem, vem. Aqui, enxugar. Vem, garganta. Isso. Boa. Vocês viram ela pulando na água? Pra não pisar na água. Boa, garganta. É, né, barão? Tá aí, tchuchuchu. É, né, barão? Tá aí, só de olho. Eu não sei qual que vai ser, não. Quem é que vai ser agora, hein? Barão, vem cá. Vem tomar banho. Vem tomar banho, hein? Vem tomar banho. Você quer tomar banho nada? Bora tomar banho? Não consegue andar, não? Bora tomar banho? Vamos tomar banho? Bora tomar banho? Bora, moça. Vem, levanta. Levanta, bora. Olha, você viu, moça? Olha, danbirra. Bora, barão. Vem. Vem, moça. Ô, barão, você tá sujo, viu, cara? Você é doido. Tá parecendo um angel que rolou na terra? Vem, moça. Tchau, tchau. Vai ficar bonitão de novo, varão, agora. Vai ficar lindo. Se dá pra marrom, cara. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que é melhor que uma falsa. Talvez você fica puxando muito na guia, que é ruim. É, né, Miuxa? Você tá passando toda hora aí despistada e tal. Tô de olho em tu. Eu só acredito que daqui a pouco, hora que tiver pronto o negócio da piscina, eu acho que Miuxa vai furar dentro d'água. Eu acho, não tenho certeza não. Mas eu acho que vai. Tá muito quente. Tchau. 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 Aê menino. Olha isso, oi todo sujo. Oi todo remelento. Lavar tudo. Ficatinho. Ligar a mangueira que a mangueira é melhor. Olha lá quem está espiando a rua. A sandalinha agora está escorregando. Olha, está parecendo um sabão escorrendo, escorregando. Olha o caldo, barão. Olha o caldo. Olha o caldo. Olha o caldo. Olha o caldo. Olha lá debaixo do pescoço, tá fresca hein? Gostou da água? É mano, esse olho tem que lavar, esse olho aí mano, ele vai tudo sujo, olha a remela. E aí? Agora, agora, mocinha. Essa é, Milchan, que tal, vai agora? Vai, Barão, a borboleta quase assentou na sua cabeça, doido. É, Barão, deu ruim que essa toalha já tá toda molhada. Vai, Barão. Vai, Barão. Oi, Barão. Oi, Barão. Eu vou passar a toalha no sol. Vou deixar ela aqui. Oche, nem o sol tá pegando ali direito. Para tudo não ficar aberto, né? Tá bom. E aí, Barão, vamos pegar um burhang agora. E você lariquinha, podia bater o soprador onde você né Aureka, mas que esse tempo quente, soprador, não rola não. Ó a milchinha, acho que não dá pra você não, eu sei que sai pro lá dentro da água, eu sei que sai pro lá dentro da água. A milchinha entrou lá no outro, canilou aqui. Vem cá milchinha, entra nesse aqui por enquanto. Eu vou te alimentar agora, não vou te soltar agora. Vocês dois já estão prontos. Bota pra torar aí. É né mocinha, você tá escondendo aí né. Eu sei que você tá aí, vem pra cá mocinha. Vem mocinha. Sai tomar banho. Não adianta nem esconder, sai tomar banho agora. Mocinha, vou com mocinha pra tomar banho é de boa. Um balde já dá pra dar banho não. Não é mocinha, vem cá. Mocinha, vem cá. Mocinha, despista não. Mocinha, mocinha, vem cá. Ó mocinha. E aí mocinha, sai tomar banho, mocinha. Cê vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho, cachelhóisinha. Cadê ela? Ainda não vai tomar banho, não vai tomar banho. E aí Relaxa, não ocorre não. Vamos lá. Aí é que a bonitona, cheirosinha. Isso. Corre não. Essa aqui se vacilando sai correndo. Prontinho, mocinha. Tirar um pouco. Temo um pouco de sabão. Pronto. Calma, mocinha. Vem cá, mocinha. Vem cá, mocinha. Venha cá. Vem, vem, vem. Isso, vem cá. Mocinha. Vem cá, vem cá. Tem que secar, moça, vem cá, depois você corre, vem cá, ovo é doido, olha, moçinha, vem cá, oh meu Deus do céu, moçinha, moçinha, vem cá, ó moça, vem cá, vem cá, tem que secar, moça, depois secou, pronto, doida, pronto, já foi, vem cá, doidinho, bora, canil, vai, bora o canil, tá bom, agora é a hora da piscina, vou tentar pegar essa piscina, Lá no fundo E colocar do lado de cá E por fim Dar um grau Lá na onde que tá A índio Opa, a índio não, a blanca Tem que dar um grau lá Limpar tudo E qualquer coisa Ainda dá banho nela hoje O que que eu faço aqui? Agora eu vou passar essa piscina aqui Passar ela e dar um banho Dar um banho O menino Esquentou Pegar aqui Puxar pra ali um pouquinho Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos passar aqui pela piscina Vamos ver como é que eu faço aqui Pera aí Deixa eu deixar aqui Na sombra Deixa a parada aqui na sombra Mas é aqui que eu vou pôr a piscina Então não vai Não vai resolver muita coisa O que é que foi moça? Vai andar de carro? Que gigante gosta de andar de carro Só mexer com o carro Já fica do jeito Vamos colocar ali no cantinho Pra ficar livre De nós passar com a piscina Só vou ver se nós pôr em cima da mangueira Vamos ver se ficou em cima da mangueira Aí é ruim pra encher a piscina Ah, ficou em cima da mangueira Tá foda Tá ótimo Excelente Excelente Aí eu vou Buscar ela lá Pra gente tá limpando ela Vai dar uma limpada nela E a gente vai tá Dando tibum dentro dela Daqui a pouco Vou pular na piscina Tomar uma água Que deu sede Olha o diabo Tem um tanto de copo Que não alava ainda A água aqui já era Encher esse negócio aqui Quem tentou, viu, menino? Vou encher esse negócio Mas deixa aqui Depois eu encho Vou ver como é que eu faço ali agora Sandarinha é forte, viu Não arrebentou? O menino bichinho ficou ali no sol estralando Aí eu vou dar um jeito Mas se eu pôr a piscina muito aqui Às vezes pra sair com o carro É um pouco ruim Então eu vou ter que colocar ela aqui Vou ter que colocar ela aqui Bem aqui Bem aqui Mesmo que o povo ali Passar ali Ficar olhando o rega Vai ficar pulando dentro d'água Mas aqui ficava bom Ou então aqui Ah, vou pôr ela aqui Vou pôr ela aqui Que é melhor Bem melhor Esse trinco tem que lavar esse negócio Tá cheio de bosta de cachorro Cheio de bosta de cachorro Esse negócio aí Na verdade eu acho que eu jogar Que o negócio vai fora Aquele trem ali já tá passado Ou a lagartixa Então eu vou colocar desse lado de cá Fica até melhor pra me lavar O ruim É a questão do lodo Depois vai dar lodo A gente sabe que vai dar lodo Ó o burretão Coloquei esses blocão aqui Colocar a piscininha desse lado de cá Que boa O negócio também é pegar ela lá Vou colocar aqui Pineuzinho velho Já era Aí ele tá liberado Só não posso colocar uma pedra dessa de baixo Se não já era Estoura Ciscando aí Uma hora precisa de um cano Desse Pedaque de pedra Agora ele vai buscar A piscininha Conferir se tem nenhuma pedra Tem não Mas antes eu vou ter que lavar ela primeiro E dar um grau nela primeiro Ou oi Uh menino Cê tá doido Essa velha tá escorregando bastante Pegar aqui ó Tá precisando dar uma limpada nela Olha a situação da bicha A rapazinha que eu tava procurando É essa Toda mordida Opa Marcas de quem? Hum? Quem é que fez isso? Tourinho Isso é resto dos cabavassura Que eu tourava no dente Oh meu Deus do céu Oi, oi, oi A sandália tá escorregando muito, muito Vamos rolar, né? Uh, o retardo Tá cheio de coisa de pinto Olha lá Ih, pra me levar esse negócio Peguei ela desse lado Que era o melhor Oi Oi Ô, oi, 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 cai pra trás Um É um trem sem jeito Mas Oii Eita Oii Somos Oii Tô chegando, tô chegando, tô quase, tô quase, aqui tá bom. As capesinas caem em cima de mim, prontinho, lavar ela, deixar ela limpinha. Lavar ela, encher ela de água, menino, e pular dentro dela daqui a pouco, que o sol tá bravo, e até choveu esses dias um pouco, bem pouco, mas tá bom né, melhor que nada. A boca não tá muito suja, trem que é tipo um lodo que ela tem aí. Mas aqui ser tranquilo pra lavar, vou ir dentro pegar outra vassoura, pegar outra vassoura, porque essa daqui é a que lava o canil né, pegar a vassoura que lava o canil pra lavar. Uma piscininha que a gente vai entrar dentro aí é, é ruim, porque ela vai varrer bosta de cachorro, essas bosta aí, varrer essas bosta aí, com as bosta ali também. Pera aí Blanca, Blanca tá doidinha soltar ela, eu vou ter que soltar, soltar ela ali, que depois ela vai tomar banho, então eu vou dar banho dela ainda, eu vou dar banho, só que antes de soltar ela eu tenho que fechar aqui ó. fechar aqui senão dá ruim, mergulçou, ela vai sair correndo, ela vai lá pro outro lado agora, lá pra baixo, e aqui já já dá um grau, terminado e fora, colocar a piscina pra encher e vim pra limpar aqui dentro. Olha lá bunduda, falei que correu pra lá já, eu acho que tá a outra, deixa eu ir pro outro lado, deixa eu ver se tem detergente aqui, ixi, enquanto isso água, piscina tá pegando água lá fora. Detergente, duvida por que, detergente é IP, ô, escova, escova, ué, não tá ali a escova não? O que é escova? Vai sem escova, não sei onde foi parar a escova. Vai aproveitar aqui e já dá o grau. É cachorro de bola. Acredito que miúcha vai pro lado dentro dela. E índio também. Só não tem certeza. A única certeza que eu tenho, é que eu vou pro lado dentro dela, daqui a pouco. Ô, dó. Esse dia eu tava pensando em qualquer coisa, comprar os materiais de fazer piscina e dar um jeito pra fazer minha própria piscina. Seria interessante, ô. Comprar os materiais todos, fazer o molde, fazer um molde bem feito e fazer uma piscina grandona. Eu acho que fica, acho que fica caro. Mas os materiais, não sei se fica tão caro. Já esfreguei bastante. Vou ver essa sujeira ali. A bichona tá ficando bonita. Olha o fundo da caixa. O tanto de areia que vem. Vem um monte de areia. É isso. Pisei na bosta de cachorro. Da onde saiu? Da onde surgiu essa bosta? É... Cachorro nem cagar aqui. Caga, o que que foi? Ah, desigual limpei o canil. Deve que caiu. Caiu um troço, hein? Diz que pisando em bosta é dinheiro, né? Tá ótimo, então... Maravilha. Que venha mesmo. Eu falo que a bosta de cachorro é dinheiro. Tá ótimo. Pronto, tá ótimo. Aqui é tipo um lodo que tem. Vou deixar aqui. Essa piscina já foi pra lá, já veio pra cá. E agora aqui ó, é um buraquinho onde eu vou fazer o seguinte. Será que tem um cano de meia ali? Se tiver um cano de meia, eu já coloco ali. Aí, quando a caixa encher, já enche a piscina junto, né? Vamos ver aqui como é que eu faço. Tem que ver um pedaço. Um pedaço de cano. Esse trem escuro aqui não tem nada de pedaço de cano aqui dentro. Esse é um pedaço de cano. Aonde que eu pus esses pedaços de cano, gente? Quando não procura, acha. Quando tá procurando, não acha nada. Deixa eu ver se aqui dentro tem um pedaço. Não tem nada. Ah, tá. E do outro lado deve ter. Chegou um pedaço de cano ali, eu já coloco junto. Tem que limpar esse trem aqui. Tem que tá feio. Tem que tá feio. Né, Blanquinha? Você vai tomar banho? Cadê a coleira? Você já sumiu de novo, né? Olha o diário. Coloca a coleirinha nela. Enquanto a Pugue carrapada, ela vai e arranca. Ó. Uma outra aqui pra colocar no cê, viu? Sua doida. Que que foi? Ai, ai, ai. Deixa os cachorros lá em paz, moço. Vamos ver, vamos ver. Um caninho, um caninho. Precisa de um caninho. Caninho de meia. Ô. O cano aqui. Ixi, mas aí tem que serrar, né? Tem que ter algum pedaço que não tá serrado. Que já tá serrado. Um pedaço, já achei um pedaço serrado. É, mas ainda é um grande. Vai ter que serrar ainda mais. Tirar um pedacinho dele. Vem, vem. Fica ai. Fica ai. Nem sei se esse tamanho também vai dar. Não acredito que dá. Uuuuh menina. Essa piscinha tá chamando, hein? Tá chamando. Vou colocar isso aqui, ó. Pra água não... Uuuuh é maior. É maior. Pelo visto ali não é a de meia. Eita. Será que é um desse? Acho que esse aqui também já é grande mais. Acho que esse aqui é exagerado demais. Ó. Maior demais. Eita. Tem que ser menor que esse e maior que aquilo. E agora? Menor que esse e maior que aquilo. Vamos ver ali. Talvez aquela peça que tá lá dentro dá certo. É uma peça ali dentro. Vamos ver. Eu acho que dá certo. Eu acho que ali, ó. Que tipo de cano que dá ali, ó. Vamos ver. Talvez esse aqui dá, ó. Não, mas aí a água entra aqui e vai sair pros dois lados. Não vai adiantar muita coisa, não. Será que vai? Não é só pra mim. É, mas aqui vai cair na piscininha também, né? Acredito que dá certo. Esse aqui é da minha grossura daqui, ó. Mas isso aqui é menor. Tô achando estranho de grande, mano. Vamos ver, né? Vamos lá. Isso dá certo. Tomara que dê certo. Se der certo vai ficar bacana. Se não der, tá bom. Não tenta aí. É, Blanca. Você não gosta muito de água aqui. Eu coloquei esse aqui na piscininha. Você não quis nem... Nem brincar. Nem importou muito com a piscininha. Eita, nossa. Vamos ver se vai tá certo. Ainda é grande. Ainda é grande. Vamos lá. Ainda é grande. É, tem jeito não. Tem que encher um e depois encher o outro mesmo. Tentar fazer um redutor ali, mano. Será que seria como fazer um redutor? Os trens que eu tenho é isso aqui. Lá é menor que isso e maior que isso. Esse aqui é quase um redutor. Eu acho que deu. Então se fosse eu serrar aqui. Então não vai dar certo direito não. Isso aqui dá. Bom, tô ficando doido aqui. Esse aqui se eu apertar ele mais um pouco. Eu acho que pode dar certo. Aí eu vou encerro aqui e encaixo no outro. Não vou nem usar essa peça mesmo. Isso aqui eu acho que é sanfonado. Eu não uso sanfonado aqui em casa não. Pra que dá dó cortar uma peça dessa dá, hein. Que eu não acho que enrosca também. Mas eu não uso isso. Então eu vou tentar esquentar essa peça. Apertar ela mais um pouco. Pra ela caber aqui dentro. Ó. Pra ela caber ali dentro. É por isso que ela coberta e eu serro ela. E encaixa nisso. Porque esse aqui é maior ainda. Que doideira. Não tem rosca não. Esse tamanho ali mais ou menos. É porque ali. Ah, moço. Aquilo é o buraco da boia, cara. Aquele trem é buraco de boia, mano. Ah, tá. É o buraco da boia. Então. Ué. Se é buraco de boia. Tem a boia lá em cima que tá estragada. Mas ela só tem a rosca. Talvez a rosca dela dá certo. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Esse cano aqui eu acho que dá. Ó. Esse aqui é uma cadeirinha. Futuramente ela pode ser usada pra outro cachorro. Eu acho que é. Ó. Acho que esse tamanho mesmo. Se eu achasse um resto desse cano. Aonde que tá o resto? Ó a ossinha. O cachorro brinca. O cachorro brinca. O cachorro brinca. As bombas. Achei as bombas. Achei as bombas. Essas bombas aqui. Cara que precisa. Bomba. É que eu já falei. A bomba de vez em quando tem em casa. Na casa do vizinho. Às vezes o cachorro grudar o outro lá. A gente vai comentar. Joga a bomba perto da casa pra explodir. Os cachorros saem correndo. Tá bom ter em casa. É. Procura um trem. Acho que é outro. Mas cadê a boia? A boia estrada. Ah. Essa boia eu acho que deixei esse trem lá em cima. É. Acho que eu não desci com ela pra cá. Acho que ficou lá em cima a boia. Opa. Opa. Achei. Uns canos aqui ó. Achei esse caninho. Acho que esse caninho dá certo. Vamos ver. Ai. Ai. Não deu ainda. Não deu. Não deu. Mas nós vamos fazer dar. Então pessoal. Tô enchendo já aqui a piscininha. Usando a caixa. Com o auxílio ali da mangueira. Né. Dessa forma que eu encho a caixa. Certo. E lá pelo cano. A gente enche a piscininha. Beleza. Bacana demais né. Então dessa forma aí. Tá suave. Tá tranquilo. E aí depois quando ela estiver cheia. Aí a gente vai aproveitar bastante aí. A questão da piscininha. Beleza. Outra coisa mesmo. Bem legal. É que a gente vai dar banho. Na blanca. No próximo vídeo. Porque agora. Já começou nublar um pouco. Né. Já começou nublar um pouco. Aí no próximo vídeo. Vou estar mostrando. Limpando o outro lado. E também dando banho. Na cachorra. Beleza. Aí a gente vai também. Soltar aqui as cachorras. Pra poder pular aqui dentro. Brincar bastante. Mas eu mesmo. Assim que tiver tudo aqui cheinha. Bonitinha. Eu vou ser o primeiro a entrar aí. Hehehe. Então gente. É isso. De todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado por ter acompanhado. Até agora no final. Né. Barão tá aqui. Só de boa. Né Barãozinho. E os outros cães. Tá aqui também. Só de boa. Larica já secou. Já 100%. Né Lariquete. E agora eu vou deixar eles aí. Tranquilo. E já já. A gente continua com o próximo vídeo. Beleza. Te aguardo aí. Desde já te convido a meter um like nesse vídeo. E te espero no próximo vídeo. Tamo junto.